Ah, vamos lançar um negocito. Curto muito, cara. Curto muito. É, o famoso easter egg, né? O pessoal do cinema fala de easter egg. Que é quando você tem ali uma surpresinha no meio da galera, né? Bom, pra complementar esse anúncio, eles foram lá e fizeram este vídeo que, desculpa, mas pra mim, eu fiquei de cara quando eu vi. Porque eles enfiaram sim, Gustavo. Uma torta holandesa no meio do anúncio. Pode botar. Não, não é isso. É, botou o trap do Memphis. Olha lá, o trap do Memphis, velho. Foi assim que o Corinthians anunciou. O primeiro holandês que vai jogar no Corinthians, mas não é o primeiro que vai jogar no Brasil, né? Porque teve um tal de Clarence Seedorf que atuou no seu alvinegro, né, Gustavo Chagas? O Seedorf, pra quem não sabe, é do Suriname. É daqui de cima. Ele é nosso vizinho, mas ele defendeu as cores da seleção do Holanda e tudo mais. E assim... Tá. Eu fiquei... É um pouco... Vai, 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 cara. É meio... É meio preguiçosito, né? Tipo, vamos lá, Holanda. Torta holandesa. Uma bela torta. Aliás, aquele biscoitinho ali, pô... Ali ficou... Saiu junto com a torta. Às vezes tem os biscoitos que esfarela. É meio ruim, mas aquele biscoito ali tava bonito. Ali embaixo da torta. Eu gostei. Mas assim... Pô, sei lá, cara. Não é muito... Não é estranho, não é esquisito preguiçoso, não. Tipo, ah, vou anunciar o Holanda. Aí tô lá, eu com... Aí tá com sushi na câmera, assim. É meio... É meio... É engraçadinho. É engraçadinho, mas... Ah, não sei. Pode ser besteira minha. Também não tenho uma ideia melhor. Mas... Sei lá. Mas eu fiquei em contato de comer uma torta. Eu... Eu quero te provocar. Quero te provocar, então. Você disse que não tem ideia melhor. Não, vamos pensar numa ideia melhor, pô. Vamos pensar numa ideia melhor pra essa... Pra esse anúncio. Vamos. Tá, olha só. Então vamos lá. É... O cara é rapper. O cara holandesa. Não tem alguma... Tem alguma... Não tem um Nova Holanda? Nova Holanda é uma comunidade aqui do Rio, né? Não tem em São Paulo. Tem Olambra. Tem Olambra, que é uma cidade aqui em São Paulo. Olambra das flores. Das flores. Das flores. Exato. Será que o apelo maior não seria mais flores do que tortas? Talvez. Cara, eu acharia maneiro um sósia do Depay em Olambra, mandando, dublando a música dele, fazendo a dancinha do TikTok. Assim, gente, por que que eles estão em Olambra? Ah, tá. Aí, pô, aí eu veria Finco. Aí eu veria Finco. É mais, pô, os caras foram lá em Olambra só pelo trocadilho. Melhor do que, tipo, o cara foi na Legador e comprou uma... Uma bela torta, uma bela torta, uma bela torta. Uma bela torta. Uma bela torta. Eu tô falando referência aqui, eu não sei se São Paulo tem ligador, mas... É... Campos de Tulipas. Flores, é. Eu acho que, de repente, ele entregando flores com uma cestinha, sei lá, sabe? Bem em campo, assim. Talvez fosse uma boa. Mas, enfim, ele também é do rap, ele também é... Ele é da rua, né? Ele é street. Então, não sei se vai rolar. Bom, eu só sei que depois que DP foi anunciado e a gente tem também o querido André Carrilho, o peruano, que também chega no Corinthians, eu sei que o Corinthians menos empolgado tá desse jeito, ó. Pode botar a foto do comentário, porque é boa, tá? Ou não. Ah, deu um probleminha nas artes. Beleza. Bom, eu vou, então, aqui continuar falando sobre Corinthians, porque, ó, sei que também nessa barca toda tem Kurzawa, que pode chegar, que jogou, né, no PSG, Furran, e tá se oferecendo. E tem o papo aí, né, agora de Sérgio Ramos, pra lá e pra cá, mas eu acho que... Ah, e o fair play financeiro vai pros... Não posso falar o que eu ia falar, mas... Olha lá, e aí o corinthiano menos empolgado, Gustavo, ó. Os caras já tá, ó, esquece três zagueiras. Com esse time, os adversários é que tem que se dedicar a marcar. E aí ele bota ali, ó, na frente é Teles, Héctor e Depay flutuando. Mano, pelo amor de Deus, é muito bom isso. Quando os caras viram experts. É, o cara foi pro nosso querido Augusto Melo, foi pro all-in, assim, mas um all-in num nível. Agora, papo reto. Papo reto. Ou ele se salva e ganha um mini respiro, e assim, o outro presidente que se vire, sei como é que as pessoas normalizam isso, mas beleza. É, ou, moleque, o Corinthians vai entrar num buraco. Porque como é que vai arcar com essa folha na B, se não der certo? Moleque, vai ser... Não vai arcar. Não vai arcar, cara, vai ser... Cara, e te digo, vai ser pior do que o... Vai ser pior do que o Grêmio, quando caiu aquele Super Grêmio, que caiu uns dois anos atrás, sei lá. Porque aquele ainda tinha os cara... Sim, do Douglas Costa e companhia. É, do Douglas Costa, assim, a galera... Assim, os caras ainda tinham um certo mercado, tinha MLS, não sei o quê, pá, a galera conseguia pegar esses atletas. Cara, como é que eles vão se livrar dessa galera toda? Primeiro, primeira coisa. A Almada, né, deve ir embora no final do ano, aceita o garro. Então, primeira coisa, vamos conversar e trocar essa ideia. Vamos ver isso daí. Mas, assim, é o All In, mano. Ele só tem duas opções. Ou vai dar meio certo, ou vai dar muito errado. São essas duas opções do Corinthians. É, o Couto Daniel aqui tá falando. Os dirigentes estão fazendo de tudo pra quebrar o Corinthians. E de vezes que já está quebrado. E muitos torcedores estão embarcando nessa. É, a gente fica falando disso porque, realmente, na hora que vai pôr na balança ali, parece que não faz sentido, né? Parece que tá falta... Pô, não conseguiu pagar o Ranieri nem o Mateuzinho. É o Rojas. E, de repente, tá ali. Nem o Rojas. E, de repente, tá ali, mano, trazendo nomes fenomenais, digamos assim. Porque o Memphis... O pessoal tá falando que eu tô falando DP e não é DP que fala. É Depay. Tá bom. O Memphis Depay, ele... Pô, jogava no Atlético de Madrid. Ele é o titular da seleção holandesa, né? Quando o Neymar, ele sai do Barcelona, é o Depay que é escolhido pra substituir o Neymar. Tipo, é um nível de jogador alto mesmo. Que a gente tá falando. E aí fica estranho mesmo. Porque você não tá pagando o Ranieri, com todo respeito ao Ranieri, mas bem abaixo, né? Em nível de mercado. E você tá ali agora tendo que parar, pagar o Depay desse jeito, assim, né? Podendo chegar mesmo a metas em 4 milhões. O pessoal tá falando, ai, mas vocês só reclamam do Corinthians, só falam mal do Corinthians. Não, não falam mal, mano. Eu acho que, inclusive, o Depay talvez salve o Corinthians real do rebaixamento agora. A questão é que, a uma hora, a conta vai chegar, mano. Isso rolou em vários times que a gente viu por aí e acabaram caindo. Seja nesse ano, no próximo, daqui dois. É um caminho sem fim ali. É, porque olha só, Corinthians, cara. Corinthians, pô, chama atenção porque, né, talvez seja o segundo, terceiro maior clube do Brasil. Pô, é uma coisa gigantesca. Então, tudo que acontece lá chama atenção. E, assim, é só porque tá rolando um papo de, enfim, finanças e fair play e clubes se organizando e tudo mais. E, pô, não era, assim, eu tô falando, assim, não como corintiano, mas alguém que admira muito o Corinthians, assim. Não é pro Corinthians ter em 17º em qualquer campeonato, assim. O Corinthians é muito gigantesco. Então, pô, assim, não dá pra normalizar. Cara, isso tudo que tá acontecendo, cara. As finanças do jeito que tá, pô, as night plans do jeito que tá rolando. E, pô, é esquisito, galera. Pô, eu sei que vocês estão empolgados e tudo mais. Eu, se fosse torcedor, eu, se fosse torcedor do Corinthians, não. Eu já me empolguei com muita contratação esdrúxula em momento ruim. E, pô, teve a Aero Honda no ano que o Botafogo caiu, sacou? Mas, assim, a conta não fecha, cara. A conta não fecha, pô. Tudo que a gente tá falando aqui é de, pô, o cara tem que ser responsabilizado, cara. O cara, assim, não dá pra... Eu sei que os corintianos também não normalizam. Mas, assim, pô, é ficar menos na defensiva quando criticam esses movimentos. E, porque tá tendo mais movimento, assim, e menos movimento tentando organizar a casa do que, sabe, o contrário. Então, assim, pô, tem gente que vai pro lado malicioso, mas, assim, só entendo. Eu, aqui, como admirador do Esporte Clube Corinthians Paulista, assim, é esquisito, rapaziada. Pô, a conta não fecha, cara. A conta não fecha, pô. Sacou? É isso, mano. A conta não fecha. Mano, não fica triste com a gente que a culpa não fecha. Não é a gente que administra o Corinthians. A gente realmente só tá aqui falando, cara, tem algum problema aí, velho. Não é possível que isso daí vai passar, sim. E outra, tão me falando aqui. Ai, o que esse cara assistiu aí que quem foi substituir o Neymar foi o Coutinho? Sim, junto com o Depay, na mesma janela. Ô, caramba. Então, saibam que o Coutinho é meia e o Neymar não era meia. Ele jogava na ponta. E era a ideia de ter o Depay ali pra substituir. Mas, enfim. Bom, o pessoal também aqui, o Paulo Diamond fazendo um trocadilho bom. Agora o Cortinas Decai e não Depay. O José Renil do Marques falando que o Depay é o Gabigol da Europa. E realmente eu vi muita gente falando isso, né? Tem tatu de leão nas costas. É trapper. Tem trancinha. Aposta foto preto e branco. Só fica dúvidas, tem o membro pequeno, né? Que nem a música canta, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos ver agora o que você comentou sobre sócia do Depay em Olambra. Irmão, o Corinthians perdeu a oportunidade. Porque esse sócia existe. Pode botar já que já existe o sócia do Depay aqui no Brasil agora. Olha lá ele. Depay e sócia. E é bom que não parece, mas ele faz o gesto que o Depay faz. Cara, Memphis da Fiel é muito bom, moleque. Cara, inacreditável. Ele já tem 2.700. Sócia oficial. Tá? Sócia oficial. Cara, eu de novo, eu tenho que externar o meu apreço pelo mercado de sócias. E eu, inclusive, vou abrir aqui e eu, sempre que eu puder, eu vou exaltar publicamente o trabalho de Bruce Artista. Maior sócia do Brasil. O cara que tem sócia de absolutamente todas as pessoas do mundo. Eu gosto muito que isso daqui é um post dele. Saiu agora. Tá vendo? Ele, ó, é um post dele. Ele se chamou de gênio. Ele, gênio. Backstreet Boys cover. Garanta, salve. Aí aqui embaixo, sim. Ele fez de todos. Aí tá ele fazendo todos os Backstreet Boys. Todos os Backstreet Boys. Olha isso. Moleque, olha isso, cara. É pior. É o pior. Olha isso, ele de nick, cara. Isso é asquerosamente ruim. Ele fez de todo oi, Jay. Não, mas esse cara é um gênio. Reúne os amigos pra rachar um salve. Mano, muito bom esse cara. Ele é muito gênio. Ele é muito gênio, cara. É, o Bruce o Artista. Bruce o Artista é... Pô, cara, eu vou tentar achar, mas... Pô, isso aqui é brincadeira. Cara, o Bruce o Artista a gente tem que chamar um dia pra esse programa, na moral. Não, eu acho que ele é... Cara, eu tenho medo. Eu tenho medo. Você tem medo? Fred Mercury Cover. Fred Mercury Cover. Não, isso tá muito bom, velho. Moleque, ele é meio careca. Então, mano, é muito bom que não parece ninguém. E ele fica se chamando de gênio. Não, ele não parece nada. É, é gênio. Ele, perinho, perinho. Cara, moleque, esse cara me pegou muito. Ele é olhadinho. Cara, esse cara... Cara, ou ele é um completo gênio. Elon Musk. Mano, mano. Ele fez Elon Musk. Ó, peitão, Elon Musk, moleque. Moleque, ele é muito gênio. Não tem certeza. Não, cara. Um salve pro Bruce o Artista. Cara, um beijo, é. Um beijo pro Bruce o Artista e pra todos os sósias. A classe dos sósias é muito apreciada nesse programa. Já tentamos botar sósias aqui, mas não deu certo. Então, a gente parou com isso. Mas, quem sabe o Bruce o Artista... Já fui cobrado na pista. Já fui cobrado na pista por um sósia. É mesmo, já foi cobrado. Sósia do Yuri Alberto, né? O cara ia me apanhar. Desprevenido na rua. E queria dizer que a nossa produção acabou de mandar mensagem no nosso grupo dizendo que apoia sim e muito trazer os sósias em um programa. Então, o Gustavo tá ferrado. Ele vai ter que lidar com isso e com essa... Nunca mais farei mal. Obsessão por sósias. Bom, vamos agora pro corintiano na data FIFA, porque enquanto tava todo mundo de férias, né? O corintiano teve motivo pra sorrir. Então, vamos botar esse vídeo do Dan Lessa. Mais um vídeo bom do Dan Lessa. Taca na tela. Todo mundo chateado porque não pode zoar o amigo que perdeu na rodada do final de semana. Porque não teve, né? A rodada da data FIFA é muito chata. Aí o pessoal tá lá procurando, né? Você vê todos os paulistas. E aí passa o corintiano. E traz o Depay. E aí eu gosto do detalhe do Flamengo abalado. Porque o Flamengo tá todo machucado. Machucou o Pedro. Todo mundo falando, cara, seguinte, vamos ter que trazer o Depay agora, né? Porque parece que também tinha um oferecido pro Flamengo. Mas aí já era tarde demais. E o Flamengo ali, todo remendado, teve que sair atrás, correndo atrás do Depay. E não conseguiu nada, arrumar nada. Porque ele fechou com o Corinthians. Cara, seria uma adição absurda. O Flamengo vai chegar e entrar com uma luva. Nas mãos do nosso querido Tite. Mas é isso aí, cara. Mas não dá. Dois artistas no mesmo time não dá, Gustavo. Isso aí não dá problema. Já pensou esse feat? Já pensou esse feat? Não, esse feat vai rolar, eu tenho certeza. Vai rolar. Vai rolar com a mais absoluta certeza. Tem outro rapper? Tipo, entre os jogadores? Pra formar um... Tem. Formar um poesia acústica? Quem? Tem, o Anderson Talisca. Ah, o Talisca? Mas o Talisca não tá no Alnasser, né? Tá no Alnasser. Ainda não desceu aqui pra cá, né? Podia vir. Mas fica aí, né? Fica a dica aí pra você que é rapper, tá começando sua carreira no futebol. Não desiste da sua carreira de rapper, porque quem sabe não faz essa poesia acústica dos jogadores. Cara, muito bom esse sketch seria, hein, velho? Eu tô aqui pensando. Botar todos os jogadores de futebol que cantam. Pô, isso é bom. Isso é bom. Galera da poesia acústica, pô, faça acontecer, cara. Duvido que não tenha a galera ali. Duvido que não tenha a galera ali que... Ah, tinha um cabelinho ali, já era. É, pô. O... Pois é. Eu tava ouvindo outro dia do Rafael Portug... Mas o Rafael Portugues é da música, né? Mas já ouviu a música dele? Do que o Papatinho produziu, ele e Lennon. Ficou, pô, ficou muita maneirinha, moleque. Do Rafael Portugal. Caralho, não ouvi, mano. Não ouvi. Portugal, Lennon e mais um. Moleque, o Papatinho produziu. Ficou bom. Moleque, ficou excelente. Excelente. O Papatinho produz tudo, né? Quando o Babu também fez uma música com o Lennon e o Seu Jorge, foi o Papatinho. Sim, chamou o Papatinho sujeito homem que trabalha, pô. E sabe quem que faz a música do Gabigol, né? Papato. Não preciso dizer mais nada, exatamente. O cara tá em todas. Bom, vamos agora pra nossa tier list de contratações de gringos aleatórios. Aqui é pra gente fazer um ranking, Gustavo. De todos os gringos que chegaram aí, os gringos mais aleatórios, obviamente. E a ideia é que seja um ranking do mais aleatório ao menos aleatório, fechou? Não é sobre... Ah, tá jogando muito. Ah, é carismático. Não, é sobre o mais aleatório pro menos aleatório, fechou? Tá. Mais aleatório é o que é perfeito. Tem nome aí, hein? O Babu é louco. Olha lá. Vamos começar com o Yannick Bolasier, vai. Que é o rei dos gringos que chegaram esse ano. Cara, o Bolasier, Maria... Cara, eu vou botar ele... Eu vou botar ele no 2. porque não só é um jogador muito aleatório, e foi por Criciúma. Eu todo respeito a Criciúma, pô. Desculpa, povo de Criciúma. Peço perdão aqui pra vocês. Foi o povo de Criciúma, velho. O pessoal não gostou dessa piada, velho. O povo de Criciúma é... Pô, leva pro coração. Então, eu vou botar ele no 2. Porque é muito, cara. O cara é uma Criciúma. E o Bolasier, cara... É loucura. É loucura. Não, achei bem... Achei bem colocar o Yannick Bolasier em segundo, porque, de fato, ele é aleatório, já por ser só, tipo, um jogador da República Democrática do Congo vir jogar no Campeonato Brasileiro. E aí, além de tudo, ele resolve vir pro Criciúma, acima e embaixo do Gustavo. Segundo lugar, então, pro Bolasier. Agora é ele, Jamal Lewis, o norte-irlandês, que chega para ocupar a lateral esquerda do São Paulo Futebol Clube. Gustavo Chagas, pra você, o quão aleatório é esta contratação? Cara, olha só. Vocês podem me chamar de ignorante. Como assim, Gustavo? Pô, como você não... Pô, o Jamal Lewis, Gustavo. O Jamal, Gustavo. Uma grande... Eu nunca ouvi falar. Desculpa, gente. Ah, pô, perdão. Você conhecia, Bira? Com todo... Eu nunca ouvi falar, não. Com todo respeito, cara. Ainda sei que, tipo, ele não era titular. Não era. Ele era reserva lá. É, eu acabei de botar que ele veio do Watford, se eu não me engano. Botei aqui no famoso Google só pra me dar um suporte. E assim... Desculpa, é a mais aleatória possível. Fiquei... Como é que é? Norte-irlandês reserva do Watford. Que se chama Piara. Ele é da seleção da Irlanda do Norte. Louco. Mano, ele é da seleção da Irlanda do Norte. Fica a informação aí pro torcedor São Paulino que tá assistindo. Que ele começou a dar a FIFA como reserva, né? Irlanda do Norte. Enfrentou Luxemburgo. E ele não foi titular na lateral esquerda. Mas, no segundo tempo, ele entrou como ponta. E, no segundo jogo, ele entrou como meia. Ou seja, o São Paulo torce no lateral esquerdo, que é reserva. E não joga na lateral esquerda. Fica aí a crítica. Muito aleatório mesmo. Muito aleatório mesmo. É, é isso. Pô, desculpa, gente. Leandro Willian tá falando. Pô, só o submundo da Premier League, né? Pelo amor de Deus, realmente. Então, eu tô maluco. É isso mesmo. Bom, vamos agora para um aleatório total também. Suíço que desembarcou na colina Maxime Domingues. o suíço que chegou no Vasco. Você mano, isso é muito aleatório. É a carinha dele, velho. Ele parece brasileiro, até. Sabe? Parece. Aquela carinha de malandro. Ele tem uma carinha de malandro com bigode e cabanhar. Cara de William. Cara de William. Cara de William. Nossa, muita cara de William. Moleque, o William mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ali, Campo Grande, moleque. Ele mora em Campo Grande. e trabalha de falar onde? No centro do Rio de Janeiro. Numa lojinha de capa de celular. Tá ligado essas lojinhas? Vende capa, carregador, fone. Esse cara vem. Bom vendedor. Bom vendedor. Vendedor destaque. Beleza? De volta a gente trabalhando com destaque aí. Então, cara, o William. William. Assim, porra, no Vasco, cara. Sei lá. Eu vou botar ele em quarto porque eu sei que vai ter outro nome aí que eu vou botar em terceiro. eu vou botar em quarto. Quarto lugar. Perfeito. Quarto lugar para Maxime Domingues que, inclusive, na entrevista coletiva chegou todo falando do Romário, do Roberto Giramiti. Aí você vai ver a carreira dele. O cara ficou na Suíça, na Polônia e jogou em Portugal na última temporada no Gil Vicente. Gil Vicente. Não tem muito o que esperar de Maxime Domingues. Tomara que surpreenda aí todo mundo porque não é que quando você pensa em Suíça você pensa em futebol, né? Então, fica difícil. Bom, Memphis Depay, ele, o corintiano, novo corintiano, Memphis Depay, que é aleatório também. Eu vou te falar, te falar, é aleatório, mas o Corinthians me botou o sarrafo desde 2005, botou o sarrafo lá em cima. O cara me... Pô, tem Sábato, masquerando, Carlitos Teves, aquela galera totalmente que eu nunca imaginei, pô, tipo, estourando, Boca Juniors, é daí pro Barcelona e tal, e veio pra cá. Então, o Corinthians eu já tenho o sarrafo lá em cima em aleatoriedade, então eu vou botar em sétimo. Mas assim, é um nome forte, é um nome forte, é um nome forte, não me engano. lembrando, é sobre aleatoriedade, não é sobre jogar menos ou mais, até porque senão, olha o Jamal Lewis ali, né, e a gente tá aqui xingando o Jamal Lewis há três gerações. Não, eu acho que, tipo, qualidade, qualidade, Depay ia ser primeiro, correto? Acho que aí é ponto passivo. Correto. Mas ali é aleatoriedade, aleatoriedade. Aí eu posso ficar com você no sétimo lugar. Acho que faz sentido até porque tem nome bom vindo aí. E o nome é Joel Campbell, o Costa Rinquenho que desembarcou no Atlético Goianiense. e desembarcou, mano, cheinho, né, com todo respeito, é o atleta. Cheinho de falar, a junção, Costa Riquenho, destaque na Copa de 14, Goiás, me pega muito, me pega demais. Então, vou botar ele em terceirinho, porque, pô, cara, esse scout aí também foi bem. Foi bem, então vou botar ele em terceirinho. Terceirinho. E o mais aleatório. Cara, eu fico imaginando. Fala aí. Fala, fala, fala. Não, quero saber o que você imagina, pô. Não, eu fico imaginando. Cara, ele menos, porque, né, Costa Riquenho e tal, do, é, é, das Américas também, é, não é um país de primeiro mundo. Então, mas assim, eu fico imaginando ele, cara, que ele já passou, tudo, para ter lugar. O que que ele faz em Goiás? O que que o Bolacir faz em Criciúma? Qual o barato dele? pô, que isso tá aí? Criciúma. Tipo, uma cidade, pô, Rio de Janeiro, São Paulo, são cidades cosmopolitas, é mais ou menos, não, tem ali e tal. Aí, Criciúma, qual o barato dele? Eu ia achar muito maneiro, porque, pô, se eu tô acostumado com uma outra realidade, eu vou pôr num lugar, que é assim, pô, tem o podrão. Qual é, pô, qual é a parada aqui? Ah, a parada aqui é a venda da Dona Noca. Moleque, eu ia achar isso irado. Mas e qual o barato deles? Como é que é a vida deles lá? Imaginando. Não, então, a gente sabe que em Criciúma, o Bolacir gosta muito de tomar suco de laranja, né? Então, ele é meio viciado nesse hobby. Suco de laranja. Suco de laranja. Suco de laranja. E agora, o Joey Campbell, eu, assim, aquele é jogador de futebol, senão eu ia falar, baixaria aqui, acho que ele deve gostar muito de um quentinho, velho. Sabe um quentinho para tomar assim, Ah, café quentinho. É. Café com aroma de... Beleza. Tem uma carinha de um clube que aproveita Goiás daquele jeito. Imagina os peão ali, pô, é aquela coisa, velho. Um monte de fazenda. Cara de resenha tem. Cara de resenha tem. Cara de resenha. Não, deve... Fica com o cinto com fivela, velho. Sabe aquele cinto de fivela? Fecha. Nossa. É, tá, né? Exato. Eu tô imaginando o Joey Campbell assim agora, lá em Goiás. Será que ele vai financiar uma dupla sertaneja quando acabar a carreira dele? Não duvida. A nova Ana Castela vai sair de Joel Campbell? Cara, e se ele for inteligente, ele dá um play nesse programa e pega essa ideia pra fazer dinheiro, porque dá pra fazer dinheiro. Fica aí. Ô, Joel, fica aí. Fica a dica pra Joel. Bom, você falou que aleatório, um destaque da Copa de 2014, Costa Riquenho, pousar em Goiás, agora me explica um dinamarquês pousar em Porto Alegre e, mano, um dinamarquês de coquinho, velho. De coquinho. Mas assim, eu vou te falar, o Sul, o Sul tirou o ineditismo das coisas pra mim, porque sempre tem um... Eu sempre via de longe, assim, rapaz, tu viu que o Inter contratou não sei quem lá de não sei onde? Sempre teve esse negócio, principalmente, sabe, tipo, o cara contratou é o Gato Fernandes, eu falei, quem é o Gato Fernandes? Sempre teve esse olhar ali, principalmente na América do Sul, uns jogadores meio assim, que o Luiz Cito Soares foi pra lá, eu falei, aí, isso me parece menos estranho, quando é assim, é bizarro um dinamarquês, sim, mas assim, se você parar e levar em consideração que o scout foi, e eu tenho a mais absoluta certeza que o scout foi esse, só o Luiz Cito Soares e alguém, algum cara do Grêmio chegou assim, assim, pá, quem foi pro Barcelona? Sim, que o Soares saiu, aí foi Bright White, pá, contrato, pá, contrato, duvido que esse não foi o papo que teve lá, então assim, levando em consideração que tem isso tudo, e eu não acho tão estranho essas aleatoriedades no Sul, eu vou botar ali em sexto, sexto, sexto lugar então, quinto, 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 que é muito aleatório, é aleatório, é aleatório, mas é menos aleatório É o primeiro dinamarquês no Brasil, não é? Ah não, na verdade não é, teve um dinamarquês que jogou, quer ver? Eu vou fazer essa pesquisa rápido, primeiro dinamarquês, rapaz, jogar no Brasil, você vai ver, mano, é bizarro, um dinamarquês em São Cristóvão, é isso aí, 2012, 2012, 2012, 2012, ele, Morten, o dinamarquês que jogou no São Cristóvão, onde nasceu o fenômeno, né, pra quem não sabe, é, Rio de Janeiro, Morten, veio diretamente, é um bairro vizinho que é o meu, agora na Tijuca, exato, pô, é, vizinho mesmo, pô, ele veio do Nordias de Island e ele jogou, foi o primeiro dinamarquês no Brasil, fica a informação aí que não era o Bright White, então, tem tudo isso, perde ineditismo, perde ineditismo, maravilhoso, mas o, é isso, é isso, o Bom Bairro São Cristóvão, beleza, o gastronômico do Bairro São Cristóvão, eu vou, recomendo aqui pra vocês, tem muito lugar bom de comer lá, então, enfim, quer mais dicas gastronômicas? Gustavo das Chagas, no Instagram. Perfeito, é, bota arroba Gustavo das Chagas no Instagram, que é dica de comida e música boa, perfeito, né, pô, página melhor que essa, não tem, né, pô. Não tem, gostou do show do Iago? Eu amei o show do Iago, eu amei o show do Iago, qual que é a posição que você botou, o Bart, o Bright White, um robô falou aqui, né, você ouviu? Eu ouviu. Veio todo, veio todo modificado a voz, pra gente não descobrir quem fala com a gente, agora é um, é, qual a posição? é a voz do BVB, muito bom, velho, sensacional. foi o Bright White, o Bright White em quinto, botou o Arouche em quinto, é, o Bright White. É, o Bright White em quinto, e aí a gente termina com El Arouche, o francês, El Arouche, que desembarcou também, em general severiano, pra jogar pelo Botafogo de regatas. Cara, eu vou falar, que assim, levando em consideração, que a gente já teve um finlandês, tudo da colônia, tudo da colônia de férias do texto, tipo, a gente já teve um finlandês, a gente teve já um panamengo, a gente já teve um colombiano, a gente já teve, um dos titulares é um angolano, cara, vira um, um cara, do, um francês, que, joga um dos times da Eagle, normal, segue o jogo, segue o jogo. Assim, e é engraçado, pô, sabe o bizarro dessa contratação? Porque esse moleque, é uma grande promessa, o cara é camisa 10, foi camisa 10, de todas as seleções de base da França, é tipo, era muito promessa, só que ele se machucou, e entrou na depressão bizarra, aí, pô, te sair do Lyon, onde você tem uma pressão, pra ser alguma coisa, é, vem aqui pro Rio, vai, treina aqui, pô, tenta se destacar, ganha minutagem, é, pô, é uma contratação que pode dar muito certo, se o cara botar a cabeça no lugar, é muito novo, cara, então, se ele botar a cabeça no lugar, cara, é uma contratação que pode dar muito certo, e ninguém tá falando, é bizarro, mas assim, em termos de aleatoriedade, segue o jogo, a gente teve Nico Ramalainen aqui, Nico Ramalainen, e você conseguiu falar o nome dele, velho, porque eu ia falar Ramalainen, sabe, tipo, pra mim tem vários M's e L's e A's e M de novo, não, esquece, pô, cara, a gente já teve Dylan Thaleiro, Jacob Montes, já teve, pô, Nico Ramalainen, Jacob Montes, Daryl's Lewis, Daryl's Lewis, cara, é laroxo, mais um, segue o jogo. É, o Botafogo também subiu o patamar de aleatoriedade, né, se você pensar, Keisuke Ronda, Salomão Kalou, são vários, Começou com Sidorff, Começou com Sidorff, Começou com Sidorff, perfeito. Sidorff, Sidorff na época do Pintaíba. Eu falei de verdade. Foi. Na época do Pintaíba é bom. Pintaíba é futebol e regatas. Não, mano, muito bom, mano. Quem diria, hein? Olha o Botafogo aí, hein? Alô, Santos, vamos lá, vamos se mexer, que dá pra, né, pô, melhorar as coisas. Eu torço por essa hegemonia, eu torço por essa hegemonia. Os maltratados de São Paulo e do Rio de Janeiro estarem lá, ó. Estarem lá. Já pensou, mano? A gente volta pros anos 50, 60, que era Santos e Botafogo. Pláu, pláu, pláu. 90, pô, a gente disputou o campeonato da Alemanha. 90 também, é verdade. Não precisa ir tão longe assim, né? É que minha autoestima tá baixo. Então, acabou. Buscando o meu passado mais glorioso, assim. Até porque 90 eu perdi, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Bom, fechamos então a nossa tier list. E agora eu quero falar de futebol internacional, porque eu vi um vídeo muito legal e fiz questão de botar aqui, que é uma promo que o Borussia Dortmund, da Alemanha, fez, onde botou três ídolos do clube pra jogar contra 100 crianças. Mano, pode soltar esse vídeo enquanto a gente vai falando e reagindo. Porque, cara, é bem sensacional. Ó, é o Pistek, o Blazispovski e o Sainho. Os três fizeram parte do auge, né? Do Borussia. E aí eles botaram... E agora? E agora? E agora? Toma, toma. Igual as crianças. Não, é que é gênio. Olha isso. Isso aí é loucura, moleque. E olha lá, olha. É geral. Moleque, isso deve ser desesperador, moleque. A quantidade de crianças vindo na torte desse... Para, para! E ele convivorando. Que maneiro. Sim! É, ainda bateu um sim, velho. Não, muito gênio, velho. Isso é uma coisa muito legal. É algo que eu sempre quis fazer, sabia, no Desimpedidos, mano? Eu sempre falava pros caras, velho...